Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela Buquerque mas pode me chamar de Rafa E no vídeo de hoje eu tenho uma aula online de fitness e estou ajudando química, né, porque próxima semana já começam as minhas provas Eu tô usando a plataforma de Descomplica pra estudar e aí eu tô fazendo questões de uma matéria que eu já estudei só que eu me lembro muito pouco então assim, já pra ficar traumatizada eu já tô fazendo exercício e essas são minhas correções e observações do exercício Enfim, não sei como vai funcionar esse vlog, mas eu espero que vocês gostem Eu acertei 5 questões e errei 5 Tipo, eu não achei que foi um mérito tão ruim porque fazia tempo que eu tinha realmente estudado esse conteúdo só que eu tinha feito alguns exercícios Mas estudar de lá mesmo eu não estudei desde o começo do ano passado Quer dizer, faz mais de um ano que eu ajudei esse conteúdo Então achei que foi até bom Aí eu não vou fazer mais nenhuma lista de exercício porque... Desse conteúdo, né, pelo menos não hoje Porque eu vou ver outra videoaula que tá aqui no cronograma Então é isso Até mais tarde eu vou botar meu celular pra carregar Porque senão não dura até o fitness pra gravar pra vocês Nossa, gente, tô acabada Acabada Sei lá, foi meio estranho Esse último par da aula Tipo, não é difícil, mas sei lá O meu emocional deu aquela chuchada, sabe Aí eu fiquei esgotada Mas já era, tipo, os últimos 5 minutos Aí, ok Eu vou resolver os exercícios Depois da aula do fitness Que já são, tipo, 6 em 20, mais ou menos E agora eu vou me arrubar Porque, né, não dá pra fazer aula de moletom Chorque e edredom Então Então Esse é o look da aula de hoje Bem, né Eu sempre faço aula de ralo e cavalo Só que não sei o que eu aprendi Tipo, só a parte da frente do meu cabelo Vou assistir ela pelo iPad E é nóis Vai Vocês estão vendo aí, né? Meu estado no comecinho da aula Sério, meu estado no comecinho Nas três músicas E meu estado, tipo, faltam uns 20 minutos, 15 minutos pra terminar Pois é, gente Pra quem acha que fitness não cansa tanto Eu estou aqui pra provar que cansa até demais Eu tô toda suada aqui embaixo E aqui em cima Que eu soltei meu cabelo pra tirar foto E assim Mas é isso Agora eu vou jantar Vou ver o que eu vou instalar prontando Porque eu não parava de passar por aqui Sério, ele participou mais do que eu Mas enfim, agora eu vou jantar Pra depois tomar banho E eu vou continuar gravando esse vlog aí com vocês Vamos lá, o que temos para hoje Risoto de calabresa e bacon E água de coco Com um copinho do meu aniversário E são nove e pouquinho da noite E eu não tô indo tomar banho agora Porque eu fiquei engabelando a chinebeleta E é isso Cá estou eu Depois dos meus 30 minutos do método pomodoro 25 minutos estudando Fazendo exercício E 5 minutos descansando Muito E aí Agora eu vou fazer a coisa que eu mais Assim Deu canso no mundo Que eu quero estudar matemática Para o método pomodoro de hoje Eu separei 25 minutos De exercício 5 minutos de descanso E mais 25 minutos de aula 5 minutos de descanso E mais 25 minutos de vídeo Então É isso Vamos lá Eu já estou com a primeira página da atividade Aqui Vou conseguir fazer Não sei Faz tempo que eu vi a aula E não fiz exercício E cometi essa burrada E esse aqui são os exercícios de química Que eu vou deixar para fazer amanhã de manhã Para praticar tudo Porque eu estudei hoje E já fiz exercício Hoje de química também É exatamente Meia noite e quarenta e um Eu acho E eu estou aqui para fazer meu skin care Porque Eu já vou dormir Eu consegui fazer Metade do pomodoro de matemática E aí o que acontece Eu vou deixar as outras 25 minutos para amanhã Porque 25 minutos não fere nem cheira Não é mesmo Isso ficou comecei no meio pleno Meu skin care noturno Então eu começo Passando meu Sabonete de rosto Eu deixo o sabonete esfumado E aí eu vou Pôr os olhos no rosto E agora eu vim com a pasta Com a escova Para o meu penúltimo pato Desse quem quer Eu vim com a minha água no salário Dou aquela água no salário Tenho mais baixo do papadinho Agora que a unha mais linda Sempre que tem que ficar Uma olhadinha embaixo E agora para finalizar meu skin care Eu vim com o meu ácido Acredito ser a parte mais importante Porque aí previne Cravo espinha Enfim E eu acho que a água no salário Ajuda muito a ativar a pele Enfim A proteger da minha pele E ficar muito, muito, muito ressecada Enfim E agora sim Eu já posso encerrar o vídeo Peguei meu livro Para que eu possa dar uma atualizada Na leitura antes de dormir Vou editar um pouco esse vlog E é isso Espero que tenham gostado Se foi uma coisa bem Aleatória, né Mas, enfim Fiquei com vontade de postar De gravar Enfim Espero que tenham gostado Se gostaram não esqueça de curtir Compartilhar E comentar alguma coisa Algum vídeo que você queira Até o próximo vídeo Tchau